Música Olá, boa tarde pra você que está acompanhando a TV Evangelizar. O Maringá em pauta desta quarta-feira já está no ar. As temperaturas continuam amenas na região noroeste do estado, inclusive com pancadas de chuva em algumas localidades. Veja a previsão do tempo para quinta-feira. Em Maringá, mínima de 22 e a máxima de 32 graus, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia em áreas isoladas da cidade. Em Lunardelli, sol com muitas nuvens e tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Jandaia do Sul, mínima de 21 e máxima de 31, com previsão de chuva moderada durante alguns momentos do dia. Estudantes que vão prestar o Enem 2024 estão na reta final de preparação. E para ajudar aqueles que não têm condições de pagar por aulas particulares, um cursinho social de Maringá está com inscrições abertas para uma revisão geral. Há menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, muitos estudantes acabam não sabendo em que disciplinas e conteúdos focar. Para ajudar os candidatos, o cursinho social à prova de Maringá está com inscrições abertas para uma revisão final. A iniciativa das aulas é da GERAR, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, que tem sede em Curitiba e subsedes em outras cinco cidades do Paraná. Em Maringá, estão abertas duas turmas no período vespertino e duas no período noturno. O Aprova é destinado a jovens entre 14 e 18 anos incompletos que estudam em escola pública e não possuem condições financeiras de arcar com um cursinho pré-vestibular particular. As inscrições para o intensivo em Maringá podem ser feitas por meio do telefone da coordenação. E ainda falando sobre o Enem, uma orientação importante aos estudantes. Para prestar a prova, é necessário apresentar um documento de identificação. Veja quais documentos são aceitos. Os candidatos que forem participar do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2024, nos dias 3 e 10 de novembro, poderão utilizar documentos digitais para identificação no local da prova, como a Carteira de Identidade Nacional, o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação ou o RG. Os documentos podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. A partir deste ano, não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência em caso de perda de documentos físicos. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo da mudança é garantir mais segurança ao exame. Outros documentos válidos são a cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal, A identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que tenha validade legal como documento de identidade, o passaporte, a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Trabalho, impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997. Quem é de outro país precisa apresentar um desses documentos. Passaporte, identidade expedida pelo Ministério da Justiça, Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, Cédula de Identidade Civil ou Documento Estrangeiro Equivalente. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica e é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A charge, expressão artística presente em nosso cotidiano, agora oficialmente faz parte das manifestações da cultura brasileira. Além dela, outras expressões artísticas foram reconhecidas com o título. Charge, caricatura, cartum e grafite agora são oficialmente reconhecidos como manifestações da cultura brasileira. Uma nova lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garante a valorização e a preservação dessas expressões artísticas populares. A norma garante a livre manifestação dessas expressões artísticas e estabelece que o poder público deverá promover sua valorização e preservação. A iniciativa é de autoria da deputada federal Benedita da Silva. Eu acho que essa é uma história que precisa ser reconhecida e retratada e que nós temos a certeza que este é o grande momento de fazê-lo. Segundo o texto da lei, a charge é uma ilustração humorística que satiriza acontecimentos da atualidade. Já a caricatura é um desenho que exagera ou distorce os traços de pessoas para gerar humor ou crítica. O cartoon é uma forma de desenho satírico ou humorístico que ironiza comportamentos humanos muito veiculado em jornais e revistas. Já o grafite é uma manifestação da arte urbana que utiliza espaços públicos como muros e paredes para criar intervenções visuais com mensagens sociais. As mudanças climáticas têm causado cada vez mais preocupação. Isso porque elas afetam não só a vida humana, mas também o ciclo das árvores e são uma ameaça para as florestas. Todo mundo sabe que as mudanças climáticas têm sido um dos grandes desafios globais e seus efeitos se manifestam de diversas formas no ambiente. Um dos aspectos mais preocupantes é como essas alterações climáticas estão interferindo no comportamento das árvores, impactando não apenas a dinâmica das florestas, mas também a saúde e a sobrevivência de diversas espécies vegetais. O momento de florada, o momento de frutificação dela, o momento de crescimento das folhas ou até queda das folhas e das flores, isso vai sendo alterado em função das mudanças climáticas. Então, se você tem muitos veranicos, muitos períodos de ondas de frio muito frequentes, em momentos que não era para ter, vai alterando com certeza esse ciclo de vida da espécie. Um dos efeitos mais notáveis das mudanças climáticas nas árvores é o tempo de vida reduzido. A forma como essas mudanças influenciam o ciclo de vida das árvores e suas interações com o ambiente é um alerta para a necessidade de ações mais efetivas de combate às mudanças climáticas. Precisamos, sim, mudar as atitudes, precisamos também repensar nosso estilo de vida, né, e também demandar ações do poder público para dar uma olhada no que está acontecendo nas nossas condições climáticas, tanto a nível local quanto a nível nacional, né, e até mundial. Porque isso é um cenário que está acontecendo, a gente está vivendo tudo isso e isso vai afetar cada vez mais a nossa qualidade de vida. As mudanças climáticas representam um desafio crescente para a sobrevivência e o comportamento das árvores. A preservação e o manejo adequado das espécies são essenciais para enfrentar as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas que dependem delas. O novo informe semanal da Dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, mostra que foram registrados 238 novos casos e um óbito pela doença. A vítima foi uma adolescente de 15 anos, sem comorbidades, residente no município de Abateá. Desde 28 de julho, o Paraná já registra 2.937 casos confirmados de Dengue em 222 municípios. A recomendação é para que a população redobre os cuidados básicos, como manter quintais limpos, cobrir piscinas que não estejam em uso, observar recipientes que possam acumular água, como tampinhas e garrafas, e também os pratinhos dos vasos de plantas. E sempre que uma equipe da Vigilância Epidemiológica bater a sua porta, receba-os para que façam os trabalhos de inspeção. Maringá em Pauta desta quarta-feira fica por aqui. A seguir, você acompanha a Santa Missa ao vivo da Paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho